Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Alessandro Oliveira. Seja bem-vindo ao Fácil Costuro. No vídeo de hoje, eu não vou aparecer, mas eu vou dar uma dica maravilhosa para quem tem uma Facilita Pro 4423 ou para quem tem um modelo 4432. Esses dois modelos fazem casa de botão em apenas um passo, costura de uma vez só. E eu vou te mostrar como você faz para regular a sua máquina para fazer essa costura. Já aproveito para convidar você a seguir o Fácil Costuro, deixar aí o seu like e seguir o Fácil Costuro também nas redes sociais. Eu já comecei aqui a preparar a minha máquina da seguinte forma. Passei a linha superior, a que vai na agulha, corretamente. E também já posicionei a linha da bobina. Se você não sabe ainda como fazer a passagem dessas linhas corretamente, tem um vídeo aqui no canal onde eu mostrei. Vamos começar a preparação para fazer esse ponto, que é um ponto caseado. Ele é bem juntinho e ele serve aí, como o próprio nome diz, é casa de botão. É para fazer aquelas casinhas para você colocar o botão. Isso pode ser usado em roupas, em costura criativa, em várias outras peças. Vai depender aí da sua criatividade. Eu vou começar a preparação aqui dessa peça, que é um calcador que vem junto com a minha máquina. Esse aqui é o calcador de casa de botão. E ele tem aqui essa alavanca, que você pode abrir aqui e posicionar o botão. Eu escolhi um botão aqui, ó. Vou posicionar ele, abaixo essa alavanca e prendo o botão aqui. Isso vai fazer com que a casa de botão fique do tamanho que você vai precisar, que é desse botão. Ela vai vir assim, ó. Ela vai vir até o tamanho do botão e depois ela volta, fechando. E no calcador tem essa pecinha aqui de ferro, que é onde você vai encaixá-la na haste. Então, para retirar a haste é bem fácil. Eu vou apertar aqui, ó, esse ganchinho e ele já solta, aqui no caso, o calcador universal. Vou retirar ele e vou posicionar esse calcador nessa parte aqui, ó. Eu venho aqui, olha, posiciono bem próximo da haste. Ó, ele deu um clique, encaixou e tá preso. Calcador posicionado. Agora, eu vou fazer a preparação aqui dos pontos. Aqui no seletor de ponto, eu vou posicionar nesse ponto aqui, que é a casa de botão. Desse jeito. E aqui em cima, eu vou selecionar o ponto bem juntinho. No seletor da largura do zigue-zague, eu vou colocar no seis. Deixei a posição da agulha no meio. E a tensão da linha, eu vou deixar no três. Eu vou usar um brinco, um elastano. E aí, você tem que testar de acordo com o tecido que você for usar. Com os pontos regulados, eu vou, primeiramente, puxar essa agulha da linha aqui pra debaixo do calcador. Como eu faço isso? Eu giro o volante na minha direção e a agulha vai abaixar. Tá vendo? Ó, a linha tá aqui. Deixa eu segurar a linha. Essa aqui é a da bobina. Vou abaixar aqui. Ela vai pescar a linha de baixo e eu vou introduzir, que eu tô usando uma pinça pra me ajudar. E vou puxar a linha dessa forma. Coloco a linha aqui pra parte de trás. Vou posicionar agora o tecido. Eu escolhi aqui um retalhinho de brin. Se você for fazer a roupa, né? Que é muito... A gente usa muito isso pra fazer roupa, por exemplo. Ou qualquer outra peça. Você pode fazer a marcação de onde você vai fazer. E fazer esse ponto. Uma dica pra tecidos finos, na verdade, eu gosto de usar em tecidos grossos também. É entretelar na hora de fazer a casa de botão. O que que é entretelar? É usar a entretela no avesso do tecido. Mas isso é um assunto pra outra dica. Então, eu vou posicionar aqui, ó. Vou simular aqui aonde que eu quero a casa de botão. Abaixo o calcador. E agora, eu vou fazer a preparação para fazer essa costura aqui, ó. Pertinho do calcador. Reposicionei aqui a câmera pra tentar mostrar pra vocês bem de pertinho. Aqui atrás tem uma alavanca. Você vai puxar ela totalmente pra baixo. Ó. Puxei. Ainda vai um pouquinho, ó. Tá vendo? Puxei pra trás. Nela tá escrito PUSH. Então, você põe ela bem pra baixo e depois dá um toque levemente pra trás que ela vai travar. Escutou o barulhinho? Ela fez essa trava. Feito isso agora, é só costurar. Pisar no pedal, costurar e ela vai fazer toda a casa de botão. Ó, a costura feita, ela fica dessa forma. Tá vendo? Faz a costura toda de uma vez. E essa máquina tem um segredinho também pra você poder regular o ponto do caseado. Na lateral da máquina aqui, ó. Lembrando que isso é só válido pra modelo 4423. Se eu não me engano, a 4432 também tem essa função. Aqui, ó. Tem esse regulador. Parece um parafuso. Tá vendo? Fica próximo do cabo de alimentação e próximo aqui do liga e desliga. Essa pecinha aqui chama ajuste do balanceamento do caseador. Ela te ajuda a balancear o ponto. O que que você precisa fazer? Aqui, ó. O meu tá no mais. Eu vou colocar no menos e vou costurar novamente pra demonstrar pra você como que fica essa casa de botão. Então, com o auxílio de uma chave de fenda ou com essa própria chavinha que veio junto com a máquina, ó. O meu tá aqui voltado pro mais. Eu vou pôr lá no menos e você vai costurar novamente pra ver como é que vai ficar esse ponto. Eu vou demonstrar, mas quando eu costurei a primeira vez, tava no menos, o ponto não ficou muito bom, não. E aí, eu coloquei no mais, ele ficou daquele jeito que eu costurei. Mas eu vou demonstrar aqui pra vocês. Esse aqui foi o primeiro, ele ficou dessa forma. Vamos fazer, então, uma segunda opção aqui. Pra gente ver como vai ficar. Ou melhor, vamos fazer um do lado do outro, né? Pra gente ver a diferença. Então, eu vou colocar aqui, ó. Um do lado do outro. Deixa eu colocar mais ou menos na mesma direção. Como a alavanca aqui já tá abaixada, é só eu dar um leve toque pra trás pra ela travar. Eu gosto de abaixar a agulha e aí sim costurar. Olha como é que fica. Esse daqui, ó. Esse lado aqui, ele ficou com o zigue-zague mais aberto. O primeiro que eu fiz. E o segundo ficou com o zigue-zague do lado direito mais aberto. Mas eu sou aquela das curiosidades. E eu vou testar agora. Colocando lá no ajuste do balanceamento do caseador. Eu vou colocar no meio. Vamos ver no que vai dar. Eu vou testar. Gosto de brincar na máquina. Gosto de conhecer a máquina. Então, eu vou testar. Já vou deixar aqui o meu tecido posicionado. E vou girar aqui para o meio. Vamos ver se esse ponto agora fica balanceado. Será? Bora testar. Eu vou dar uma leve pressionada aqui no puxo e para trás. Abaixar a agulha e costurar. Olha, esse aqui é o terceiro que eu fiz. Agora, vamos abrir essa casa? Como eu sempre digo, existem várias formas de você fazer casa de botão. Isso vai depender aí da sua máquina. Essa daqui é prática, faz rapidinho. E, nossa, gente, ganha muito tempo mesmo fazendo casa de botão nessa máquina. Para fazer a abertura da casa de botão, eu faço da seguinte forma. Peguei aqui um alfinete. Posiciono o alfinete antes dessa costura final aqui, ó. Desse jeito. Deixa eu até mostrar aqui o avesso da casa de botão. Aqui, ó, ficou o alfinete. Ele tá limitando aonde que eu vou cortar. Com o auxílio de um abre casa, abre botão, enfim, tem vários nomes. Esse daqui, eu vou furar aqui o tecido no começo aqui, ó, da primeira costura. E vou deslizar até chegar no alfinete. O alfinete serve para travar ali e eu não cortar essa linha nem cortar o tecido. Ó, tirei. E aqui está aberto a casa de botão. Vamos ver se o botão passa por aqui. Retirei o botão lá da minha peça, ó. Vou colocar de dentro para fora. Olha, gente. Certinho. É porque eu não tô conseguindo segurar para mostrar, ó. Certinho, tá vendo? E aí, ele vai ficar do tamanho correto do botão. E essa foi a dica de hoje do Fácil Costuro. Se você gostou, deixa aí o seu like, comenta, compartilha com as amigas. E não esqueça de seguir o Fácil Costuro nas redes sociais. Lembrando que essa máquina Singer Facilita Pro 4423, você encontra na loja online da Singer. E usando o cupom Fácil Costuro na sua compra lá na loja online, você ganha desconto. Então, aproveita que tá cheio de promoção lá. De máquinas, acessórios, tesouros, vários calcadores, várias máquinas, inclusive máquinas industriais. E você usando o cupom Fácil Costuro para qualquer produto na loja online da Singer, você ganha desconto. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!